Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje estamos com um vídeo aqui com mais algumas Arnithias aí pra você pegar na The Ring que talvez você tenha deixado passar. Elas são extremamente divertidas, algumas são bem poderosas, outras são um pouco meme, mas são legais de jogar de certa forma e que você provavelmente deixou passar, acabou não pegando ou nem sabia da existência de algumas delas. Pois é, vamos falar dessas Arnithias aqui em questão então no vídeo de hoje mostrando onde você pegar, como usá-la da melhor forma possível. Então é isso meus queridos, puxa seu boquinhos aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo Totalmente 0800 e consiga jogos muito mais barato sempre. E agora vem comigo pro vídeo. A primeira aqui que nós temos é o Campanário de Helfen. Essa arma tem uma boa escala com inteligência e força, então você pode querer colocar uma build com quality build, com status parecidos, tanto em força e inteligência. Essa arma aí ela é bem legal e bonita porque ela não tem nada de absurdo assim nos status, ela dá um dano interessante, mas o que deixa ela bonita é que você pode dar uma bufada nela assim, que ela fica toda dark com aquele fogo subindo nela e aumenta o dano mágico causado por ela. Ela é uma arma de inteligência, então isso é bem útil. Esse design dela é bem bonito e pra você pegar ela, pode ter que você tenha passado desapercebido de um daqueles bosses lá do Tibia, que fica no barquinho fazendo uns ralisão com aquele barquinho, porque ele fica um pouco escondido. Pra isso você precisa acessar aquele Campanário Sol que fica lá no mapa dos gigantes, aquele castelo sol ali, onde você vai subir uma montainha que fica mais pra trás, mais pro sul dele, exatamente nesse ponto aí, e você vai enfrentar um daqueles bosses de Tibia lá. Ao derrotá-lo, você simplesmente vai dropar esta arminha aí. Bem interessante, ela dá um dano aí consideravelmente legal e pode ser bem útil, principalmente se você tá fazendo uma build aí com inteligência, porque você vai ter uma inteligência mais alta pra poder utilizá-la. Além disso, você tem a belezura dela dando essas chamas negras ali, que eu achei muito e muito legal. Me lembrou a espada lá do Dark Souls 3 de Ariandel, que era bem da hora. Essa arminha aqui, ela é o gosto da minha infância. Lembra daqueles brinquedinhos que você usava pra ficar soprando bolinha? Sabe que você depois acabava ali, que você fazia com detergente mesmo, e não tava nem aí? Então, essa é a alegria de viver dessa arminha. Porque você pode soprar e ela simplesmente vai sair um monte de bolha. Existem outras duas versões dessa daí, que é uma versão que ela é na forma de adaga, ela é menor, e ela solta bolinhas menores. E tem a versão dela gigantona ali, que ela solta uma bolha gigante. Porém, eu achei essa aqui a versão mais interessante dela, que ela também funciona como uma espada grande, mas você solta essas bolinhas na alegria. Ela não é extremamente poderosa, nem nada do tipo, mas ela é divertida por causa do design dela, e do efeito que ela faz, que é extremamente único, né? Esse efeito de soltar bolinhas, inclusive, ele é bom pra derrubar alguns bosses, quebrar postura. Funciona até bem, né? Então, é bem divertido você ficar usando ela, principalmente em chefes grandes, você fica embaixo dele, você caixa as bolinhas, pega quase tudo nele, tira um dano bem legal quando ela pega. E pra você usar essa arma, talvez você tenha perdido ela de fato, pelo fato de que você não pega ela em nenhum lugar, você precisa dar uma leve farmada nos inimigos que a dropam. Tem dois tipos de inimigos que a dropam, na verdade, o mesmo inimigo, só que em dois locais diferentes. O primeiro, ele fica ali na entrada da cidade de Laidl, onde você encontra eles, né? Tem vários que usam a arminha menor, que você pode dropar também, e tem esses que usam a versão que a gente tá usando aqui. Você vai focar em derrotar os caras que usam essa versão, que são os inimigos médios, né? Você encontra deles também ali no pé da Harley Tree, da árvore, onde você vai pro mapa secreto da Valkyria, e ali também existem vários deles, onde você pode derrotar, inclusive falando, eu farmei, porque eu já estava mais avançado no jogo. Pra ajudar isso no farm, você pode usar um pé de galinha ali, que aumenta os drops. Eu não sei se é um drop difícil, particularmente, eu farmei em 10 minutos. Foi muito rapidinho ali, eu corri, acho que eu matei uns 4, 5 vezes o mesmo inimigo, e eu dropei. Pode ser sido o que eu consegui de sorte? Pode ser. Mas se você usar o pé de galinha, eu acho que ele ajuda a boostar bastante o drop. E basicamente é isso. Essa arma aí, pra ela ficar bem efetiva, você vai colocar os mesmos atributos iguais, tanto em força quanto em destreza, tipo 40x40, que aí ela vai ficar maravilha de viver, vai ficar muito legalzinha de se jogar. E é extremamente divertida, porque justamente você vai ver pouquíssimas pessoas usando ela. Nós temos aqui uns punhos, que é o dragão enxertado, e punhos não são tão populares assim em Elden Ring. Talvez possa ser uma arma que você nunca viu direito na sua vida. Pra você conseguir ela é bem fácil, basta você ter derrotado o Godric, e aí você pega a lembrança dele lá na Mulher dos Dois Dedos, onde você pode fazer essa arma em questão. Ela é um punho com um dragão embutido, sabe a segunda fase do Godric? Basicamente isso, só que o punho é menor, porque você é menor. E é bem da hora essa arma, cara. O grande problema dela, é que eu acho que ela seria muito mais divertida de se jogar, se você tiver duas dela. Uma só, você não consegue fazer aquele escombinho de soco. Então, pega um outro punho, e coloca junto com ela, que eu acho que dá pra fazer uma parada bem divertida. Infelizmente, eu tentei duplicar a memória pra fazer duas dela, e não dá. Você não pode fazer duas dela na mesma gameplay. Então, caso você tenha um amigo aí benevolente, pede pra ele dropar pra você, que você vai conseguir duas dela, e vai ser bem legal. Uma das coisas bem legais dessa arma, ela tem um dano decente, mas o legal é o golpe dela, o golpe mágico dela, que você arrasta no chão, e o dragão abre a boca, e começa a chover fogo do céu. E é muito legal isso. Primeiro, que isso é muito bom pra grupos de inimigo. E segundo, é que o fogo continua por um tempo no chão. Então, os inimigos que estão em cima desse fogo, eles vão começar a tomar dano por segundo. E isso é bem bom. Então, é uma arma divertida, se você tá buscando uma build diferente, uma coisa diferente, sei lá. Ela pode ser engraçadinha de jogar, e extremamente divertida. Se você conseguir duas, então, eu aposto que a diversão dela deve ser em dobro. Mas é uma arma bem peculiar, você fica com um dragão no braço, e o visual dela, pra mim, é insanamente legal. Essa arma aqui, a mandíbula da fera, da estrela cadente, eu confesso que ela me surpreendeu, muito positivamente. Eu não sabia que ela era tão forte, na questão do ataque dela, daquele ataque do L2, cara, essa daí é um pedaço da garra, da mandíbula, sei lá, daquele bicho, daquela, daquela fera caída, que você encontra no caminho da mansão, onde que tá ali, tipo, um, um tourozão, que você enfrenta, ao derrotar, automaticamente, você consegue essa arminha, aí. E ela é muito legal, porque ela me surpreendeu, por causa do ataque dela. Essa daqui, é mais uma que você vai querer colocar, a mesma quantidade de força e destreza, 40x40, pra ela ficar bem forte. E o ataque dela, basicamente, você levanta ela pro alto, onde cai um raio, ali, em forma, meio que de gravidade, dando dano. Esse raio, ele tem um alcance interessante, ele segue o inimigo bem, porque ele é castado, bem no último segundo, então, se o inimigo der um pulinho pro lado, você não ter terminado de castar, as chances dela acertar são altas. E o dano, é muito bom, cara. O dano dela me surpreendeu muito, tanto do ataque físico dessa arma, quanto desse dano de magia dela, é um dano muito alto. Se você tiver uma distração de um sumo, mano, você fica castando aquilo ali, vai dando dano no inimigo, até tocançar, ir pra cima dele, descer a marretada. Então, ela me surpreendeu muito, é uma arma extremamente forte, e eu não vi muita gente usando ela, ou falando dela, como uma arma muito poderosa, assim. E é bem da hora de jogar com ela, eu recomendo, viu? E por último, nós temos uma arma aqui, que é bem fácil de você não ter pego ela, que é o atiçador da morte. Essa arma é uma daquelas armas divertidas, porque ela possui, dois ataques meio que diferentes, né? Ou seja, se você apertar o L2, você vai dar um ataque ali de fumaça, um ataque, aquilo da gelo, também dá sono no inimigo, e vai dar uma pequena explosão. Porém, se você fizer isso, em sequência, apertar o R1, que é o ataque fraco, você vai bater no chão, ele vai criar um rastro de fogo no chão. Ou se você fizer isso, e apertar o L2, ele vai causar uma explosão, vai bater no chão, vai causar uma explosão em área. Essa arrastão ali, que você usa pelo R1, é muito forte, utilizadas em inimigos, em grupos de inimigos pelo mapa. Porque ele vai ficar, esse fogo vai dar dano inicialmente, vai ficar no chão, então os inimigos vão pisando nele, vão tomando dano por segundo, e ainda você tem a chance, de aplicar o congelamento, que explode aquele dano maravilhoso. Porém, ela é uma arminha um tanto situacional, tem chefes que você não vai conseguir usar o máximo dela, nem a pau, porque para pegar essa rasteira no chão, o chefe vai ficar se mexendo, não vai pegar, até você castar a explosão, o chefe já te deu 50 golpes, então, ela é uma arma meio que boa para exploração, meio boa para brincar, ali, mas ela não é extremamente poderosa, assim, até onde eu vi meus testes. O dano dela não é ruim, o problema é que a aplicação, para você aplicar, fazer o dano funcionar, é algo que vai depender um pouquinho da situação, e da sorte. Mas ainda assim, é uma espada bem legal, bem divertida, e que pouca gente também conhece. Para você pegar essa arma em questão, você precisa viajar para este ponto aí, em Kailid, e você precisa ficar ali na fogueira, esperar, pedir para passar o tempo, para ir para a parte da noite, tem que ficar de noite, para você conseguir encontrar o boss, para dropar essa arma. Assim, quando ficar de noite, você vai seguir um pouco mais, para a região do sul, ali do mapa, onde você vai encontrar esse pássaro gigante, que é bem parecido com um pássaro, que você encontrar no mapa de gelo, sujeitinho, que dá um pouquinho de trabalho, e no final da luta, você vai conseguir essa arminha em questão. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, e lembrando, se você quiser ver as melhores promoções, acessa o nosso grupo aí, o primeiro link na descrição. Eu fico por aqui, meus beijos, grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui!